E aqui na Show de Cozinhas o Léo tá sempre fazendo tudo pra você em 10 vezes, tudo com desconto de 10%, mas no Zap Break de hoje vamos repetir a dose de ontem. Então é o seguinte, hoje dia 16, quarta-feira. Se você pensou que acordou, tal, não sei o que, o dia tá bom. O dia tá bom porque apareceu o Zap Break e qual é a filosofia do Zap Break? Pra você aproveitar a promoção no dia de hoje, a promoção no dia de hoje aqui na Show de Cozinhas, o desconto que era 10% vira quanto, Léo? Então desconto promocional de 10% vira 15%. Então também hoje você tem que chegar e falar, eu vi o Zap Break, eu quero o Zap Break ali pra todas as lojas. E o seguinte, final de promoção, nas contas acima de R$2,500, salão fácil BCP, DH668 pré-pago, certo? Mas a promoção tá acabando, então você vai ter grandes vantagens do DH668 e também do desconto promocional que você vai falar, eu vi o Zap Break e o Zap Break. E também desse preço campeão, Neumann Karol, 5 peças. 10 parcelas de R$63,00. Pega esse preço, tira 15%. Maravilha, olha. Então, central da Show 66950399, você tem Lapa Pinheiros, Casimóvel, Decor Center Saúde, Decor Center da Chieta, Interlar, Interlagos, Interlar de Canduva, Lara BC e Lar Senter. Se eu fosse você falar, eu quero o Zap Break, você vai ganhar 10 vezes desconto promocional de 15%, só hoje, dia 16, e acima de R$2,500... É show de cozinhas, ganha um alofácio aqui. É show de cozinhas, quem só vem de cozinhas... Vem de melhor. Show! É show de cozinhas, quem só vem 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 de coz